Já, e eu até chegar a deitar-me à meia-noite para, porque é assim, eu além de ser empregada do balcão, faço várias atividades, eu faço tudo, tudo o que me aparecer, tudo o que me aparecer, tudo, cabelareira, doceira, vou fazer limpezas, é preciso que tenha mais algum? Sim, e muitas das vezes eu vejo os meus filhos, quando me chego a casa já, minha tia lhe tem dado banho, os deitado, e só os vejo num outro dia a seguir, mas eu não desejo a Deus que me dê fortuna nem nada disso, eu só quero o dia a dia dos meus filhos, poder dizer assim, não, ter um prato de comida, ter uma criança merece, porque é assim, eu passei muitas necessidades quando era pequenina, queria comer, ia para a escola sem comer, e não quero que os meus filhos hoje passem, e então, tento fazer até daquilo que eu nasci, eu invento-se. Chego a um ponto, digo sim, que sei fazer, e faço, não sei onde vou buscar forças, mas faço. Quando falta, quando já não há orçamento, e já não há comida lá em casa, quem é que vos ajuda? Como é que estas crianças não vão para a cama com fome? Quem é que vos ajuda? Eu já sei que a Wanda não se importa de ir com fome, é de indiferente, mas os seus filhos? Não vão, Fátima, sou eu, sou eu que saio de um lado, vou para o outro, vou para o outro, vou para o outro, e não me dê-te enquanto não tiver um prato de comida nessa noite, nem que tenha, nem que tenha que virar em meu mundo, mas para os meus filhos, há sempre. É a coisa que eu mais adoro na minha vida, isso, sem dúvida. Eu percebo-a perfeitamente, e custa-me imenso ver os pequeninos assim, a chorar, não é? Porque eles compreendem o esforço que a mãe faz. Apesar de serem muito pequeninos, têm muita consciência da mãe que têm, o que é sinal que é uma grande mãe, porque ela consegue te explicar e consegue pedir para eles ajudarem. E há uma coisa que eu ouvi aqui nesta reportagem, que me deixou espantada, porque tu tens exatamente a mesma idade que a minha filha, onde tu dizes que gostarias este Natal, de ter 50 cêntimos para comprar um envelope e escreveres um costal à tua mãe. Só isto? Só. E o que é que tu gostavas de escrever no costal? Ah, que amo muito. Oh, meu Deus do céu, não há um aplauso para esta menina? É muito linda, muito linda. Há uma coisa que se vê facilmente nesta família, têm pouco a nível material, têm muitas dificuldades, porque aqui a saúde rouba-lhes o pouco orçamento que têm, mas têm muito amor e muita união, certo? E há o que sei, esta menina, e agora vou te dizer uma coisa importante sobre ti também, tu és uma magnífica aluna, certo ou não? Acho que tu és assim um brilharete na escola. Como é que tu consegues ser tão boa? Conta-me lá. Estudo. Estudas? Exato. Porque às vezes também tens que faltar muito, não é? Por não estares bem de saúde. Quando é assim como é, estudas em casa sozinha? Sim. E consegues acompanhar as matérias? Oh, meninos lá em casa, os que andam a brincar às escolas e a copiar, sozinha muitas vezes, sozinha, e ela é uma aluna absolutamente extraordinária, que promete vir a ser, não só uma excelente aluna no futuro, mas depois Deus queira que seja uma grande profissional. O que é que tu gostavas de ser quando fosses grande? Professora. Professora. Vamos ter aqui uma bela professora, se Deus quiser. Bom, o pequenito está ali, oh António, diz só uma coisa à Fátima. A Fátima agora vai levar a mãe e a mana ali para baixo para conversar. Tu queres ficar aí ao pé da tia ou queres ir com a Fátima? Diz lá. Fico. Ficas com a tia. Ai, pronto. Embrulha-te na tua mantinha que estás tão quentinha aí. Está com o ar tão quentinho. Ora, muito bem. Então temos aqui muitas necessidades. Temos uma casa que tem muita umidade, que é uma situação que tem que se resolver, por causa da saudana. Temos um chão que deveria ser mudado por causa de todas as... a bicheirada que ali há que não ajuda a saudana. Uma coisa que eu calculo que ela precisa. Ela deve precisar de fazer aerossóis ou não? Sim. Uma máquina... De aerossóis? De aerossóis. Sim. Ela agora tem a câmara expansosa, onde tem várias bombas. Tem três bombas. Mas além disso, precisa de fazer aerossóis. A máquina. A máquina. E é o que sei, a máquina é emprestada por uma vizinha? Sim. Quando ela está muito afilita... Onde tem uma câmara própria só para meter nessa máquina, porque não se deve de usar a... Bom, e esta máquina é muito cara, portanto, fora de questão, não é? Fora de questão. Outra coisa, a nossa Ana leva uma vacina, ao que sei, duas vezes por ano, que custa quanto? À volta de 700, com portos, 700 e qualquer coisa. 700 euros. Como é que é possível com dois ordenados mínimos? Nunca lhe faltou a vacina? Me perguntem como. Nunca faltou. Mãe, agora pedi uma coisa. Podemos descer as três para conversar um bocadinho lá mais em baixo? Vejo com a Fátima. Vamos embora. Vamos. Ora bem. Então, ela vai ficar deste lado, nós ficamos deste. Tu ficas deste lado, tu és mais pequenina. Percebes? Ficas aqui, eu e a mãe arrumamos deste lado. Então é assim. Dada a situação desta família, nós sabemos que aqui estavam muitas necessidades envolvidas. E confesso que esta equipa virou um mundo para conseguir que a partir de hoje esta família tenha realmente uma realidade diferente. Eu vou pedir para a porta mágica se abrir. E vamos ver o que é que a porta mágica traz hoje. Não é o Pai Natal, mas é a porta mágica. Vamos lá ver. Vamos abrir a nossa porta. Oh, meu amor. Estás aqui sozinha. É muito fácil andar com mim, minha querida. Não sei que estou aqui sozinha. Bem, isto não vai ser fácil para mim, mas eu vou explicar então tudo o que nós temos. Pode ser? Se calhar é melhor a mãe ir dando miminhos à filha que ela está-se a sentir aqui sozinha. Então é assim. Então vou começar para ver se eu consigo dizer. Temos um colchão anti-alérgico e base da marca Mindol. Uma oferta da Mindol. Muito obrigada. Especial para esta menina para não haver alergias. Depois, o roupeiro que ela tem é um roupeiro muito pequenino. Como a roupa está apertada numa casa úmida, a roupa fica cheia de... Cheira mofo e isso prejudica a saúde da menina. Temos um roupeiro novo, com medida que ela precisa. Móveis Gaspar, muito obrigada pela vossa ajuda. Depois, o chão está velho, podre. Não ajuda a tua saúde. Vamos mudar o chão. A marca Easy oferece o chão novo. Está ali. Obrigada à Easy. Depois, esta menina precisa de fazer muitos aerossóis. É mesmo uma necessidade. A marca PIC oferece-lhe a máquina para fazer os aerossóis em casa. Depois, casa úmida, muito úmida. O que é que é preciso? Desumidificadores. Então, nós temos dois desumidificadores que a Joaquim Cavac e o Eletrodomésticos de Loulé oferecem a esta família. Muito obrigada. Obrigada. E depois, deixem-me dizer o seguinte. É importante que esta casa seja limpa de forma diferente. Porque esta menina tem alergia a ácaros, fundos, eu sei lá, uma série de coisas. A casa não pode ser limpa com um aspirador qualquer. Tem que ser um aspirador capaz, efetivamente, de apanhar até as mais pequenas partículas, purificar o ar. E isso é uma máquina que é bastante cara, mas é bastante eficaz. Eu sei porque tenho uma que comprei quando a minha filha nasceu. Exatamente por os mesmos motivos. A Reino do Portugal oferece a esta família uma máquina que é uma ajuda preciosa para esta família. Muito obrigada. Muito obrigada. Eu posso garantir porque eu tenho uma e garanto-lhe que nunca mais vai ter essas dificuldades. Nunca mais. É um produto de total confiança. Depois, temos pijaminhas para os meninos, que a Mira Langeriz oferece. Muito obrigada, a Mira Langeriz, uma vez mais. Temos brinquedos educativos para as crianças. Também tens de brincar, rapariga. Brinquedos educativos para as crianças, que oferece a Classic Toys. Muito obrigada, a Classic Toys. E agora? E agora vai entrar mais um presente. Ai meu Deus, diz a banda, tipo, mas isto já não chega. Eu peço aos meus colegas que se entrem com uma ajuda, que é uma ajuda por várias parcelas. Mas é um parceiro, isto já está muito bom, diz ela. É um parceiro habitual, que nunca nos falha. E eu tenho que lembrar do pedido do António. O pedido do António é para ser respostado. Obrigada. Anda cá, meu amor, anda cá. Eu nem preciso de dizer. Põe-te aqui ao pé de mim, meu anjo. Eu nem preciso de dizer. Não preciso de dizer. Mas toda a gente já sabe que o Continente diz-nos sempre que sim. E ajuda sempre, sempre as famílias que nós queremos ajudar. Por isso, há a marca Continente, que não se ficou por os alimentos que o António pedia para este Natal, não se ter o frigorífico cheio, não ficou por os alimentos. Oferece também roupa de cama, almofada antialérgica, os envelopes coloridos que tu querias para escrever o presente à mãe, minha querida. E ainda prendas de Natal, surpresa, que já estão fechadas para porem debaixo da árvore de Natal, para ele e para ela. Ao Continente, uma vez mais. Muito, muito obrigada. E ainda... E ainda uma notícia também muito importante, que eu vou pedir que entre. Eu vou pedir que entre uma ajuda importantíssima, que nos vem da farmácia SACOR ou EIRAS. Eu peço que entre. O SACO pode não dizer ainda muito, mas eu já vou explicar que a oferta é esta. O SACO é pequenino. Muito obrigada. Os envelopes, os envelopes são para a mão aqui da nossa pequenita. Então, eu aqui tenho da farmácia SACOR uns cremes especiais que a nossa querida Ana precisa. Mas eu queria dizer o seguinte. A farmácia SACOR, gente muito generosa. Aqui no caso, na pessoa da doutora Parves Arba... Eu peço desculpa pelo nome, porque não é fácil. Parves Akbarali SACOR. Muito obrigada, doutora. E vou explicar porquê. Não é só os cremes. Eu só preciso das receitas todas da menina, porque eles oferecem todos os medicamentos que ela precisa, não só para a questão alérgica, como também para a asma crónica. Tudo isso eles oferecem. Muito obrigada à farmácia, que são os cremes extraordinários. Depois, ainda tenho aqui mais duas ajudas. Ainda tenho mais duas ajudas. Tenho a oferta de um anónimo, porque esta família, com todas estas despesas de saúde, ficou com a renda da casa em atraso. E, neste momento, está numa situação delicada, precisam de abater alguma coisa da renda. E há um anónimo. É um anónimo porque eu tenho um enorme carinho, não posso dizer quem é, mas é um homem que me ajuda sempre, que eu lhe peço ajuda. Que oferece 500 euros a esta família para abater a dívida da renda da casa. E, com isto, já vão procurar de outra maneira. Finalmente, finalmente, eu preciso aqui de um cheque do Agora é que Conta. Tragam-me, por favor, no cheque do Agora é que Conta, porque eu queria ainda passar... É o último presente. Mas eu queria ainda passar aqui um cheque a esta família, porque é assim... Ai, esqueci-me de uma coisa. Espera, espera. O cheque é a última coisa. Estava a me esquecer aqui de um presente. Espera, e até para ti. Espera aí que a Fátima esqueceu-se. Roupinhas, para ti. A Agatha Ruiz de lá à Prada oferece roupinhas para ti. Muito obrigada. Tanto há-me esquecer de ser roupinhas, meu amor. Já está bem. Muito obrigada. Obrigada, Coraia. E depois... Estes dois sacos de roupinhas são para ti. Estes dois sacos de cenoura, obrigada à cenoura, sempre presente, são para o Mano. Está bem? Está combinado, agradeço também estas duas marcas. E para finalizar, é isto que eu ia dizer, para finalizar, e porque há muitas despesas de farmácia, embora tenhamos já aqui uma ajuda para a Ana, temos de nos lembrar que vivem outras pessoas lá em casa, infelizmente com problemas de saúde também, que fazem com que a conta da farmácia seja tão elevada. O programa agora que conta, oferece-vos também 250 euros para gastos de farmácia. Bom, minha querida Ana, como é? Satisfeita? Achas que o Natal vai ser bom, meu amor? Sim. Sim? Acho que a casa vai ficar mais bonita? Sim. Já tens ali mantinhas novas, coisas novas para o teu quarto que tu podes usar, não me faz o alugiar aqui. Estás satisfeita? Sim. Estou satisfeita. Banda, conta-me lá. Em primeiro lugar, eu queria agradecer à Fátima, que é uma mulher com um aim muito, mesmo muito grande. Muito obrigada. E... Queria agradecer à produção toda, que foi fantástica connosco, mesmo fantástica. Nunca tive pessoas tão humildes na minha casa, como as pessoas que lá tiveram. trataram-me todos muito bem, e quero agradecer a toda a gente que nos ajudou com... com isso que é imenso. E assim... Bom, acho que temos todos, acho que temos todos missão cumprida. Acho que temos todos missão cumprida.